Olá comandantes, estamos de volta no XCOM. No último episódio nós interceptamos, ou melhor encontramos nos nossos radares, aqui um OVNI da classe Overseer, que é o que nós precisamos para avançar na história, portanto vamos mandar o nosso novíssimo, ah não pode ser, não podemos mandar ainda o Daemon 1, caraças. Ai ai, quanto é que falta? 12 horas. Queraças, o gajo agora fugiu. Ok, conseguimos algum candidato com habilidades, vamos ver. Ok. Eu me perguntei o que há além disso, e poucos têm tentado olhar para dentro. As profundidades da mente humana holdem mais segredos do que podemos imaginar. Como ironia que o motivo de derrotar nosso inimigo não vem através de armas ou máquinas de guerra, mas através da guerra. E se tivéssemos, tivéssemos terá uma percepção do que tivéssemos. Tivéssemos terá algo extraordinário. Bem, em princípio terá as habilidades do Sectoid Commander, não é? Psy Experimentation has revealed that one of our soldiers has psionic powers. Aliás, dois. Dois deles. To view available Psy training go to the barracks and grant the soldier a Psy promotion. New psionic training options become available as the soldier uses Psy abilities in combat. to unlock further side training. Nice, portanto nós vamos ter que promover um soldado. Nós temos dois aqui à net e temos o outro sniper. Vamos promover aqui à net. Ela consegue fazer o mine fray. Usability in combat to unlock further side training. Ok, está. Penalidades aos inimigos. Este mine fray. E cinco de dano. Uau! Unidades robóticas são imunes. Dura três turnos e tem um turno de cooldown. Esse é muito bom. Vamos também fazer aqui no nosso Edwards. Isto é bom. Já temos dois soldados psionics. Se calhar temos Dr. Shen, mas agora não interessa nada. Temos já aqui o nosso Thermo Generator. Podemos começar a escavar, mas isto é caríssimo de escavar. Vamos então fazer é o Nexus. Isto vai demorar 21 dias. Não, nós vamos ter que escavar, não é? De qualquer maneira. Não sei. Não sei. Tu já estás a pensar demais, Dr. Shen. Vamos chegar a começar a construir satélites. E havia de ser mais ainda. Onde é que está o Grey Market? Está aqui alguma coisa que a gente possa vender. Isto não nos interessa. Isto também não. Isto também não. Bem, o resto interessa um bocado, não é? Mas devemos construir mais satélites. Mas eu preciso disto. Vamos ganhar dinheiro agora. Portanto, as informações que nós tivemos da Annette indicam que os aliens estão a tentar transferir pelo menos outros três raptados como ela, não é? Para uma área nos Alpes. Se cada um destes tiver o potencial da Annette, nós temos que ir lá. Não podemos deixá-los ficar cativos. Sim, é bom. Era bom a gente ir lá a buscar-los, sim. Bem, vamos então buscar a Annette. Vamos ter os dois, se calhar. Vamos pôr este. Vamos tirar esta daqui e vamos pôr a Annette. Só Indigenous. Não sei porque é que ele dá mais. uma nanofiber eu tomo aqui uma sniper com defcp este tipo mas nós vamos ter as novas snipers daqui a pouco tempo está nem vale a pena nem vale a pena vamos dar antes um riparão de se dá mais crítico e tal e se bem que este tipo aqui é mais vale para lá mas vou dar o tipo arma desta o que é e ficamos assim pois esta aqui já é coronel e nós vamos tirar aqui é o coronel Williams e vamos por outro suporte E aí E aí e já temos a tal plasma Raifle E aí e depois vamos levar a Aziz ou é alguém novo e levar alguém novo E aí e vamos ver aqui a Megan E aí E aí E aí E aí e exatamente está assim não tá tá tudo e parece que está tudo bem Estrela 1, prepare for landing Francis sending an urgent mission request Esta vai ser outra daquelas especiais Devemos ter tempo, limite ou alguma coisa assim Deixando as pessoas de casa segura Objetivos atualizados Pois é, estava-se mesmo a ver que havia aqui qualquer coisa Time for motor Contatos positivos inimigos Já temos ali dois homens magritos Posição confirmada Estrela 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 Os aliens estão a te dar, Strike 1 O som vem da console Deve-se e encontre-se antes de que os aliens executem esses captives Bem parecia, 12 turnos Carreptura 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 Bem, nesta missão não podemos estar aqui com porcarias É para entrar a matar e pronto Tenho que aproveitar para andar neste turno Carreptura 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 Confirma. E vamos ter que fazer aqui o dash, já sabe. Desenvolvido! Ficou, movendo. Contatos adicionais alíneos chegando à posição de 1, comandante. Temos os Thin Man caindo do céu assim. Bem, vamos lá experimentar isto, que é para ele também ir praticando. Ok, gostei. Bem, nós vamos ter que encontrar o tal comando. É só amagricelas aqui. Ela não consegue fazer o Mind Frey. Mas consegue, se calhar, acertar num. Gostei. Estou no movimento. Estou no movimento. Bem, vamos lá. Aliens reenforcimentos estão em volta, comandante. Ei! E assim. A sério. Eu tenho que descobrir onde é que está a tal coisa. Bem, a nave é só isto Temos um ali em cima Vamos para aqui Ainda temos 10 turnos Vamos fazer aqui isto Mind não sei o que Só para ele ir praticando Falhou, tudo bem Bem, 76 com arma de plasma Vamos lá ver Falhou, espetáculo 59 Caraças Primeiro vale matar este Ainda temos aqui uma oportunidade Posso fazer um run and gun e chegar mais perto Quarenta e dois Quarenta e dois Eu tiro lá a ser uma porcaria Que caraças, este tipo tira logo oito Bem, vamos fugir daqui com o sniper Vamos fugir daqui com o sniper Podia mandar primeiro o shredder Que era para ele depois voar mais dano Seventa e dois Ok, temos que encontrar o tal computador Ah, isto ainda tem aqui mais coisas para dentro Mas agora foram ali para o telhado Agora foram ali para o telhado Vamos fazer isto Esta coisa está pesada, você sabe Esta coisa está pesada, você sabe Tivemos sorte até Considerando tudo o que podia ter acontecido Bem, este até Tem aqui boas chances, mas Parece que os abductores ainda estão vivos Mas não estamos fora das cães ainda Temos ainda que eles saírem Então podemos destruir isto com explosivos? Já podia ter dito Explosivos é comigo, 100% Bye bye Quero começar a ficar para dentro Certo para dentro Certo paraienen Certo para pasuar E a boa hora V volta Reduzido Certo Passou Acobriu Acabriu Quero olhar Exatamente Sigo Apriu O que é que estou aqui com este? Bem, eu ia para dizer, mas é só finamente e depois, ainda bem que eu não disse porque foi logo um daqueles. Está bem. Vamos aqui. Vamos curar o nosso Sniper. Pegue um pouco de ferro nela, você cumprida. Não podes fazer nada. E ela daqui também não vê nada. O parro vai ter que vir aqui para cima. E ficar em Overwatch porque o outro tipo vai descer. Eu aqui poderia fazer um Run and Gun com ela só para ela poder ficar em Overwatch. E aí E aí E aí Caraças Toma lá que tens tanta sorte como eu. E aí E aí E aí E aí Este alien é tão esperto que ele envenou-se a si próprio. E aí uma coisa que a gente pode fazer é mandar já isto os porcos. E aí E aí E aí E aí Este tipo aqui é que é um bocado mais chato. Um bocado mais chato não é malta. Eu não sei se daqui tem um ângulo eu acho que tenho que vir para aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dá para fazer o Minecraft daqui. E aí É uma porcaria então. E aí Bem e nós 76 não chega. E aí Ah, podia ter feito stun, mas pronto, a gente também já ativeu este. Ok, eu vou. Aquele tipo não fez absolutamente nada. O Tucker vem para aqui. Não tem problema. Turam a sério. Isto é só para eles praticarem. Bem, eu não quero que ela o mate. Estou no movimento. Vou tentar capturar este vivo. Estou no movimento. Não tem problema. Estou no movimento. Estou no movimento. Estou no movimento. Estou no movimento. E aí a caraças e 9 e certo vamos lá acabar então com isto a 90 por cento As ocorrências estavam contra nós, e ainda conseguimos pegar-nos. Os três capitais restantes foram seguros. E, se for sorte, podemos encontrar um novo recrutivo para a XCOM. Ok, o Major foi promovido. O Coronel. In the zone, killing a flank or a cover target is never rough. It does not cost any action. Olha, isso é engraçado. Isso é muito engraçado. O Double Tap allows both actions to be used for standard shot, headshot or desailing shot. Provided no moves were made. Eu acho que o Fire está aqui. Ele sim pode esperar duas vezes. Another live capture? Please, give my thanks to the main commander. I know it can't be an easy task trying to bring them in alive. You can trust that the research team will make it worth the trouble. Pois isto dá bónus de research, por isso é que é tão bom. E o que é ainda melhor, é ter o dinheiro também. We may have finally found the purpose behind Annette's captivity. And the results are disturbing, to say the least. It appears that Annette and the other unique captives are capable of amplifying the psionic abilities of others. Allowing the aliens to exert mental control over a number of victims simultaneously. Unfortunately, in using Annette to attack XCOM, the resulting stress caused significant trauma to her neural tissue. She will never have this specific ability again. Although she may still retain psionic aptitude. Ok, então estes três novos recruiters que nós temos são especiais. Eles não são só psionicos. Eles conseguem amplificar as habilidades dos outros. Uau. Isso é muito bom. Será que a gente os consegue pôr aqui? Eu não sei quem eles são. Devem ser estes três. Devem ser aqueles três, portanto nós vamos pô-los já lá. E agora temos aqui algum dinheiro. Vamos então construir satélites. Pô, se temos EXALT. Então nós achamos que isto está aqui, é? Vamos fazer o quê? Uma Covert Operation ou Attempted Raid? Estou só a ler isto aqui em baixo. Estou começando a perguntar se vamos realmente descobrir qual a razão para tudo isto foi. Ok, então nós vamos fazer um raid aqui ao... Exaltate HQ, ao Quartel General. Quer dizer que nós já o encontramos está no México. Ok. Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena, mas ficará para o próximo episódio. Antes de nós sairmos daqui. Vamos só ver se há aqui mais alguma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, com ela. Este aqui eu gosto bastante, o Adaptative Bone Marrow regenera a saúde. Portanto vamos fazer este. Obrigado, Commander. Eu vou ficar por aqui. Malta, já sabem, deixem o like e até a próxima. Até a próxima.